Não sei se é muito ou pouco o que faço por ti Não se compara a tudo o que fazes por mim Tu és o meu espelho Por ti é que eu me empenho E se um dia eu não poder reconhecer O quanto fostes e serás muito mulher Que Deus me torne muda Que Deus me torne surda Acordar e dar bom dia Bom dia Bom dia És a luz dos meus dias Meus dias Meus dias Acordar e dar bom dia 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 Bom dia